Salve, salve rapaziada, anjo do asfalto, na voz, dando aquele salve rapaziada. Tô voltando da correria, hein. Mas, parei aqui, ó. Troca uma ideia com os amigos que tão... Brincando, né, pá? Os caras tão brincando, hein, ó. Essa é a braba, hein, pai, ó. Chilena. Mas, pra evitar qualquer coisa, ó. A gente usa aquela anteninha. Pra que anteninha? Pra se uma pipa voar, muitas das vezes, cara, a gente não vai tá soltando. Perto do motoca. Ou o amigo não vai tá soltando a pipa perto do motoca. Só que a pipa dele pode voar e você tá passando em outro bairro que não tem nada a ver. E essa linha, ela atravessando a tua frente, pai, ó. Você tá no anteninha? Você tem possibilidade de evitar que ela chegue em você. Mas se você não tiver com anteninha, não adianta culpar. Proibir isso aqui, pai, ó. Não vai conseguir proibir, pai. O mundo, o mundo gosta disso, pai. Isso tem mais de 200 anos que foi criado, pai. Uma diversão, pipa. Tem mais de 200 anos que foi criado. Tu vai proibir? Não vai, pai. Então faça a sua parte, ó. Sua anteninha, beleza? De preferência, duas. E Brasil. Deixa a galera se divertir, papai. Brasil. Tamo junto. Vamos lá.